Obrigado. O que nos espera nos próximos quatro anos é um debate sobre conjuntura, médio prazo. Temos novamente os professores que participaram do primeiro debate há um tempo atrás, o João Manuel, o Dino, o Olivares, o Carlos Mello. Agradeço vocês terem aceito participar de novo. Eu acho que é legal uma coisa com os nossos alunos, com o pessoal que se inscreveu. Então, eu queria estimular a participação de vocês com perguntas, pra gente ter uma interação maior com o pessoal, com os nossos alunos. Se ninguém perguntar, a gente que pergunta pra eles. Eu só tenho uma questão, acho que no último debate, acho que a gente soltou perdigoto, porque ninguém quis sentar perto da agência aqui agora. Então, vocês falam um pouquinho, vamos fazer assim, 10, 15 minutos, só pra dar um cenário assim. Vamos manter a ordem, então, da... Depois a gente... Qual a ordem? Das cadeiras ou do... Não, a ordem que a gente falou, que era a ver, porque você começou... Começou comigo, é. Então, começa com o Mello, depois o João, depois o Dino. Tá ótimo. Então, vamos começar. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Naércio, pelo convite. Eu acho que isso é importante a gente transformar num hábito. A gente discute muito economia aqui na escola e, às vezes, a gente não discute o vínculo entre economia e política, que é um vínculo muito forte. E eu acho que é importante, de tempos em tempos, quem sabe uma ou duas vezes por ano, a gente estabelecer isso. Eu acho que esse ano, por ter sido um ano de eleição, a gente conseguiu. Mas eu acho que é legal a gente pensar nisso mais pra frente. Bom, eu, quando nós nos encontramos, ainda no primeiro turno, eu falei pra vocês que eu sabia quem ia ganhar a eleição. Quem ia ganhar a eleição é quem tivesse mais votos. Eu fiz essa brincadeira com vocês. E, pra vocês perceberem, como não era algo fortuito, algo bobo, Se questiona mesmo se quem ganhou a eleição foi quem teve menos votos e tudo mais, agora, tal, essa coisa de recontagem de votos e tal. Eu acho que isso é pouco produtivo. Mas o próprio fato de se questionar o resultado da eleição já é algo demonstrativo, elucidativo, de um processo que foi muito ruim. Essa eleição talvez tenha sido a eleição mais agressiva, tenha sido de um conflito mais pesado e mais perigoso e improdutivo desde 1989. Provavelmente até mais do que em 1989. Eu estudei bem a eleição de 89, foi o meu doutorado, o Collor. E o clima não foi tão ruim, tão pesado em 89 como foi agora. Algumas coisas são importantes pra se analisar o clima. Em 1989 você não tinha um grupo que estava há 12 anos no poder e que, portanto, trazia um desgaste muito grande por estar há 12 anos no poder. Isso, por si só, já traz uma tensão, de um lado, uma luta por manter posições no poder, que é uma luta que vale tudo, faz-se o diabo, né, por se manter no poder. E, por outro lado, uma luta também pra arrancar aquele grupo do poder, porque você já não aguenta mais e tudo mais. Então isso vai, é uma tensão muito grande, vai, isso vai piorando muito o clima. A segunda questão é que em 1989 você não tinha a internet. E tem uma coisa que é extraordinária, que são essas redes sociais. Nós temos hoje 85 milhões de pessoas, de perfis no Facebook, pra você ter uma ideia. 85 milhões de perfis no Facebook. Eu vi esse dado ontem, foi o Humberto que me passou. Há quatro anos atrás eram 8 milhões e pouco. Decubricou, dez vezes mais. E o clima, a internet é uma coisa extraordinária, né, porque todo mundo pode participar, mas não tem filtro. Uma vez conversando com o editor do Estadão, eu falei pra ele o seguinte, eu falei, porra, interessante, cara, vocês tiraram do Estadão os comentários embaixo da matéria, né. Aí esse editor falou assim pra mim, é verdade, sabe por que a gente tirou? Porque a gente chegou à conclusão que o leitor é leitor. Ele não é escritor. Quando ele for autor, ele vai escrever lá em cima. Por quê? Porque o cara que escreve lá em cima tem um filtro, tem um balanço, tem uma certa responsabilidade. Aqui embaixo, não. Isso vai agravando a situação. Num clima como esse, de disputa tão forte, isso vai agravando. E aí a gente não sabe se o clima azedou as relações da internet, ou se a internet azedou as relações do clima e tudo mais. Além disso, tem um terceiro aspecto que eu acho importante. Que foi o seguinte, o Brasil nos últimos, de 1994 pra cá, nos últimos 20 anos, o Brasil conheceu uma melhora extraordinária. O Brasil melhorou muito em 20 anos. Muito, 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 muito em 20 anos. Então nós conhecemos, nesses últimos 20 anos, a estabilidade econômica e a estabilidade política. Parece uma bobagem, mas o único presidente, fora daquele período oligárquico da Primeira República, que é eleito e entrega e que passa a faixa para o seu sucessor, antes do Fernando Henrique, havia sido só o Juscelino. Só o Juscelino foi eleito e passou a faixa para o seu sucessor. E com detalhe, o sucessor do Juscelino não concluiu o mandato. Que foi o Juscelino. Então só o Fernando Henrique. Então de 1994 pra cá, só que a gente tem essa estabilidade eleitoral. E tem a estabilidade econômica também. Nós passamos a conhecer um período de infração sob controle. Então, de repente, todo esse processo de infração sob controle, e mesmo de uma convivência democrática, parece que também estava em jogo, em questão nessa eleição. Os 20 anos de avanços, com 4 anos que a gente começa a dizer o seguinte, talvez a gente perca essa estabilidade econômica e mesmo a estabilidade política. Então esses 3 fatores, eu acho que azedaram demais essa eleição. E essa eleição, ainda vamos precisar de tempo para poder fazer afirmações definitivas, mas eu vou arriscar uma afirmação definitiva. Talvez tenha sido a nossa pior eleição nesse período democrático, de 1994 pra cá. Nós não saímos felizes dessa eleição. Eu diria pra vocês que independe de quem você votou. Se você votou na Dilma, se você votou na Aécio no segundo turno, se você anulou o voto no segundo turno, o que também é uma alternativa legítima, ninguém saiu exatamente muito feliz. Ninguém saiu com uma vitória clara, incontestável. O Brasil sai pior das urnas. Outro aspecto é que o Brasil tinha se acostumado nesse período também a viver uma grande política de centro. era um centro-esquerda, social-democrata, PT, PSDB. Mas esse centro foi perdendo o programa, ele foi perdendo vigor, o centro foi se transformando em algo fisiológico. E o Brasil foi se extremando. Então você chega hoje, que você tem setores mais, setores à direita, que pedem a volta dos militares, o que é um absurdo. É um absurdo, quero deixar claro aqui. E você tem setores à esquerda que vão propagar um certo bolivarianismo, que é uma grande bobagem, mas existe também. Bom, tudo bem, esses setores são isoláveis. Se você tiver um centro que funcione, mas o centro é fisiológico. Então você tende a um clima de extremidades. Então qual seria o papel, do ponto de vista político, eu estou falando só da política agora, daqui a pouco eu falo da economia, do ponto de vista político, para o próximo governo, era reconstruir o centro, reconstruir um centro moderador, conciliador, unificar o país, que saiu dividido das urnas com 51,6 de um lado, 48,4 do outro, isso não é pouca coisa. Então você precisa de alguém que faça o discurso da unidade, da união, etc. E nesse aspecto, o discurso da vitória da presidente Dilma foi um desastre. Porque embora ela fale da unidade, etc., ela nem menciona o termo oposição, nem o termo meu adversário, e muito menos o nome do seu adversário. Ela não fala, olha, ela não faz um sinal ao Aécio, ela não faz um sinal ao PSDB, ela não faz um sinal ao adversário. Ela não faz. Quer dizer, ao vencedor, para que não caibam só as batatas, cabe a grandeza, cabe a humildade, tentar agora juntar, unir e tal. Ela não faz isso. Do ponto de vista político, ela tem uma sociedade dividida, ela tem a mídia bastante crítica em relação a ela, ela tem a classe média urbana quase na totalidade crítica. Ela tem um problema sério no Congresso, o Congresso está fragmentadíssimo. 28 partidos na Câmara. 28 partidos não é muito se você imaginar que você pode sentar na mesa com 28 representantes e discutir. Acontece que os representantes não representam. Então você tem que negociar com 513. E um PMDB voraz, logo colocando o primo interpares do fisiologismo, que é o Eduardo Cunha. Uma situação fiscal complicada. Se não fosse só esses problemas com a sociedade e esses problemas com o Congresso, ela também tem problemas internos muito sérios. Se você olhar hoje para aquele bloco chamado PT, ele está fragmentado também. Você tem hoje dilmistas, você tem lulistas e você tem petistas. Cada um com um programa diferente, com uma visão de mundo diferente. Os dilmistas querendo preservar a sua autoridade. Afinal de contas, quem ganhou a eleição, quem é dona do mandato é a Dilma. E ela não pode simplesmente admitir goela abaixo, ministros e tudo mais, que lhe retirem a autoridade. Você tem, por outro lado, os lulistas, que é o setor mais pragmático do petismo, que advoga uma política tanto de centro como uma economia também de ajuste para que você possa dar conta do mandato. Mas isso significa retirar o poder da presidente. E você tem os petistas que dizem o seguinte, chegou a nossa vez, porque afinal de contas não dá para quatro mandatos do PT e a gente nunca governar. E os petistas também querem avançar com os seus programas, as suas resoluções e tudo mais. Então, está dividido na sociedade, está dividido no Congresso, está dividido dentro do próprio PT. E você requer, numa situação como essa, capacidade de liderança política para conduzir esse processo. Eu não vejo isso na presidente. E não vejo também, pelo menos com as informações que a gente tem hoje, até agora, dela recorrer à liderança do presidente Lula para fazer isso. Então, você chega numa situação, já pulando para a economia, em que você tem um caso bastante interessante. Você tem uma presidente que não tem força para impor o nome do seu ministro da Fazenda, mas também não tem flexibilidade e nem diagnóstico para aceitar um outro ministro da Fazenda que não seja da sua preferência. E aí não consegue se definir. Ao mesmo tempo, as expectativas econômicas vão piorando, vocês podem falar disso melhor do que eu, elas vão piorando, e a gente vai indo para uma situação em que, olha, já nem discutimos o bom e nem o razoável. Nós discutimos o menos ruim mesmo. Nomes que, em 2010, eram tidos como nomes que, porra, não dá, nem de jeito nenhum, hoje já surgem como Salvador Isapártica, é o caso do Nelson Barbosa. Em 2010, vocês devem se lembrar que o Nelson Barbosa era... Quando se levanta nomes como Luiz Carlos Trabuco ou Meirelles, são nomes que o mercado, por exemplo, se acalmaria, daria credibilidade para a presidente, até para ela engatar um processo até de investimentos e tudo mais, se pudesse. Mas seria também abrir mão do mandato, porque imagina a presidente Dilma com aquele perfil de liderança que ela tem, ou de não liderança, mas aquele perfil de mando que ela tem, ela admitir um ministro que ela não possa demitir. O Meirelles ela não pode demitir. E ela não pode sequer mandar. Um Trabuco ela não pode demitir. Ela não pode sequer mandar. Então, como que na cabeça dela é possível aceitar isso, se ela acabou de ganhar a eleição? Então, há uma série de problemas, há ressentimentos de toda a ordem, há ressentimentos com o Volta Lula, há ressentimentos da própria campanha. Eu acho que, para ser coerente com o que eu ouvi nos debates, que eu tenho participado nos últimos tempos, eu acho que o mais provável é que ela até caminhe na direção de um ajuste, mas ela caminhe no ritmo e na dimensão muito aquém do necessário. Quer dizer, faz, mas faz num ritmo muito devagar que talvez possa ser atropelada por ele. Ao mesmo tempo, você vai notando ali sinais de que ela está ficando sem alternativas e ela está ficando isolada. Quer dizer, as manifestações dessa semana do Gilberto Carvalho e da Marta Suplicy não são manifestações isoladas. Hoje o Jânio de Freitas escreveu, não, a Marta não está ligada a nada, a Marta simplesmente foi a Marta. A Marta é aquilo mesmo, mas nesse momento, por que a Marta ia citar a coisa da equipe econômica, a Tô ali, no mínimo, se ela foi a Marta e não está vinculada a nada, ela está querendo colocar lenha na fogueira e está querendo piorar a situação. Então o clima é esse. Nós chegamos aqui a metade do mês de novembro com a impressão de que o governo se preparou para a eleição, mas não se preparou para o dia seguinte. Quer dizer, nesse quadro da economia, nessa crise de expectativa, nesse problema todo, era necessário você reverter expectativas e era necessário que no dia seguinte da eleição você tivesse ali uma linha. É por esse caminho que a gente vai. Mas ela vai ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo. Na semana passada, foi muito interessante, e eu quero dizer para vocês que eu pessoalmente senti aquilo que a meninada chama de vergonha alheia. Porque a presidente se desatou a dar entrevistas. Deu entrevista à Folha, deu entrevista ao Estadão, deu entrevista para tudo quanto foi lugar. E você percebe que ali há um esforço de tentar ganhar, ganhar tempo no gogó. Mas não tem, a meu ver, a meu juízo, e eu estou disposto a debater aqui, e a ser convencido do contrário, mas não tem ali elementos para ganhar tempo no gogó. Não tem qualidade ali. Não tem, não tem sinalizações claras. Nem para a economia, nem para a política. Quando se fala de uma reforma, reforma política do que, exatamente? Como? Plemicito? De que forma? Plemicito? Plemicito é, você vai perguntar para o cidadão se ele prefere o voto, o voto proporcional, em lista fechada, ou aberto? E se ele prefere, ou se não é o voto proporcional, ou se é o distrital? Se é o misto, ou se é o puro? Pô, eu estudei a minha vida inteira em relação a isso, eu não pensei dar resposta para vocês. Como você vai perguntar isso para o cidadão num plebiscito? Não é? Então, isso no campo da economia é assim, perdão, no campo da política é assim, no campo da economia também. Eu não sei se vocês estão enxergando as manifestações do governo com mais clareza do que eu estou enxergando na política, mas o que eu vejo é embromação, é indefinição, é não saber exatamente para onde caminhar. E eu acho isso muito ruim, porque isso vai agravando e vai piorando as expectativas. Eu estou achando que, por enquanto, ainda o pessoal está dando um beneplácito, esperando ela se definir, dar alguma resposta, mas daqui a pouco as expectativas se deterioram de uma tal forma que você não consegue voltar atrás. Bom, é isso. Depois a gente debate. Carlos voltou a 89? Eu vou voltar um pouco também. Eu vou falar sobre uma coisa mais de longo prazo. Mas para fazer isso, eu preciso voltar um pouco no tempo. Tenho certeza que o Giro vai nos informar bem sobre as coisas de frequência mais alta, e eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte micro e suas consequências. Grosso modo, eu vou falar um pouco sobre o produto potencial e se... de onde pode vir crescimento nos próximos anos. Grosso modo, você pode crescer o PI per capita ou colocando mais máquina ou qualificando melhor os trabalhadores ou misturando esses dois fatores de produção de maneira mais eficiente. Então, eu vou falar um pouco sobre colocar mais máquina, um pouquinho sobre como tornar cada pessoa um pouco mais produtiva, que daí você pode produzir mais riqueza com a pessoa, e um pouco sobre como misturar essas duas coisas e as perspectivas para os próximos quatro anos. Vou falar alguns fatos sobre investimento e eu vou, na verdade, começar sobre uma parte do investimento que deveria ser fácil no Brasil. pelo menos do ponto de vista econômico, que é infraestrutura. Retorno à infraestrutura no Brasil deveria ser uma coisa monstruosa. Eu vou tentar convencer vocês disso, que deveria ser... As pessoas deviam estar fazendo filas enormes para investir em infraestrutura no Brasil. Mas, no entanto, a gente investiu muito pouco, na verdade, a gente investiu muito menos do que necessário para cobrir a depreciação da infraestrutura. Só para mostrar rapidamente para vocês, esse período aqui é porque é disponibilidade de dados. Entre 2004 e 2011 o Brasil investiu 0,03% do PIB em ferrovias. É muito e pouco? Eu, particularmente, antes de ver isso, sei lá. Quantos países da OCDE investiram? Dez vezes mais em termos relativos durante o mesmo período. Você pode argumentar algo? Não, ferrovia, a OCDE tem que investir mais porque a ferrovia velha então deprecia mais. No entanto, eles já formaram estoque, né? Se eles já formaram estoque na margem, eles deveriam investir menos. Então, em vez de olhar para a ferrovia, vamos olhar para a rodovia, que é, na verdade, o nosso modal mais importante. Nós investimos entre 2004 e 2008. Se você colocar para 2013, 2012 já está disponível, 2013 ainda não está disponível. O Brasil investiu 0,26% do PIB em rodovia. O país típico da OCDE investiu 0,89% do PIB. Se você falar em aeroportos, é mais ou menos o mesmo padrão. Nós investimos até um pouquinho mais em termos relativos à OCDE, mas ainda assim perdendo. Ou seja, com estoque menor de infraestrutura, nós estamos investindo menos. Quais são as consequências? De modo mais geral, se você olhar, por exemplo, a formação bruta de capital, ou medida de investimento, isso aqui eu tomei emprestado de um artigo recente que eu fiz com dois colegas, tenta comparar o Brasil com o que seria o seu grupo mais comparável e nós vemos, por exemplo, uma performance bastante subpar do Brasil de modo geral em investimento. Se você colocar esses dados para frente, os outros países voltam a investir mais que o Brasil. O Brasil investiu mais naquela puxada de 2009. Outra consequência de falta de investimento, outra evidência de falta de investimento é esse número também tomado emprestado desse artigo recente que eu fiz. É o número do World Economic Forum que os empresários respondem vários formulários a respeito da disponibilidade de capital humano no país e você vê de novo uma performance bastante subpar do Brasil só que em relação a emergentes escolhidos de uma forma que eu não vou entrar num detalhe agora. Então, isso aqui eu falei sobre infraestrutura, eu falei sobre as máquinas, sobre o capital ser mais bem qualificado e mais produtivo. Vou falar sobre como misturar essas duas coisas que tem a ver com inovação, tem a ver com tecnologia. isso aqui é nosso desempenho relativo em publicação científica em relação aos emergentes novamente e isso aqui em patentes concedidas. Ou seja, nós investimos menos em máquinas, nossos trabalhadores são menos produtivos e nós aparentemente temos um investimento subpar no que se refere a inovação e como misturar essas duas coisas. Em termos relativos isso sugere que não vem crescimento daí. Quais são as consequências disso? Vamos ver a infraestrutura, por exemplo, eu vou dar um dado para vocês, isso tanto é consequência como deveria causar autoinvestimento. O custo do frete Mato Grosso-China total para você tirar soja do Mato Grosso e entregar lá na China é 190 dólares por tonelada, sendo que são 145 dólares de frete ferroviário e 45 dólares de frete transoceânico Santos Sim Vamos ver eu preciso ir rápido isso é bom isso é bom para induzir me induzir a ir rápido se fizer a mesma a mesma conta para os Estados Unidos eles entregam a mesma tonelada de grão na China a 71 dólares a diferença o frete transoceânico é basicamente o mesmo a diferença toda está no frete interno você pode falar assim ah não mas é barcaça barcaça é barato eles ganharam uma dotação divina que é o Rio Mississippi que sai lá de Chicago e entrega o negócio facilmente em Nova Orleans para ser exportado para a China nós temos uma grande nós temos uma grande dotação hidroviária que se chama corredor norte que a gente não consegue entregar porque não tem hidrovia então vamos comparar então com um caso mais na Argentina o frete Córdoba China total é 102 dólares sendo que são 36 de frete rodoviário contra os nossos 145 é verdade que Córdoba ao porto fluvial de Rossário é bem mais perto do que do Mato Grosso mas essa diferença assim multiplica por 2 os 36 mais ou menos o que que isso quer dizer a consequência disso para o produto é que hoje a nossa fronteira coisa já é desmatada não tem custo adicional ambiental norte do Mato Grosso já é desmatado fértil a gente subusa com pecuária porque você não consegue para ter valor fazer soja você consegue tirar e entregar na China soja isso é produto per capita na veia é isso que a gente diz você bota mais máquina o produto per capita aumenta você trocaria ao invés de colocar boi ali que vale menos coloca soja exporta para os chineses para eles fazerem uma forma de proteína eles lá outra consequência isso aqui é um pi por pessoa empregada do Brasil em PPP per capita essa é a diferença entre o Brasil e seu melhor grupo de comparação o que aconteceu aqui a gente melhorou aqui se você estendesse a gente está estagnado caindo o que a gente fez veio que é importante que seja assim é uma grande conquista na verdade é importante reconhecer isso que é trazer todos para dentro da força de trabalho que é na verdade o grande driver econômico e político eleitoral dos últimos três mandatos mas do ponto de vista de produtividade certamente não é uma coisa estelar então vamos olhar para a produtividade total dos fatores isso aqui é portanto total dos fatores é mais ou menos uma medida de mistura se a gente mistura bem ou mistura mal aquela coisa das patentes investimento bastante de subpar tem uma melhora aqui essa melhora tem muito a ver com melhora institucional que houve isso aqui é sempre em relação aos Estados Unidos e depois um pequeno deterioro nos últimos tempos um deterioro um pouco maior por que a gente investe tão pouco essa é a pergunta e essa é a pergunta interessante para os próximos quatro anos tem várias razões e razões que precedem ao governo Dilma razões que precedem ao governo Lula razões que precedem ao governo Fernando Henrique Cardoso mas o investimento na verdade a fundação de capital bruta no Brasil foi baixa bem baixa em termos relativos nos últimos quatro anos América Latina por exemplo deve ter investido uns 22% do produto o Brasil investiu algo parecido com 18% 19% é uma diferença brutal a cabeça de quem recebeu o mandato popular há quatro anos e foi renovado agora é a cabeça de quem não acredita em preço como disse um interlocutor outro dia dela de quem acha que o setor público por exemplo é melhor alocador de crédito que o setor privado mesmo em tempos razão antinormais vamos esquecer tempos extraordinários tipo 2008 2009 que é uma situação extraordinária e isso se manifesta em risco para o investimento ela quer é a cabeça de quem quer decidir quais são as taxas de retorno que os investidores precisam para fazer as coisas ao invés de deixar que os investidores e competição entre eles traga essas taxas para níveis adequados níveis adequados são níveis que é o nível mínimo que remunera o investidor o suficiente para ele induzir o investimento mas você pode fazer isso de duas maneiras você pode tentar adivinhar qual é esse nível ah eu acho agora que os geradores de energia elétrica já receberam retorno suficiente então agora eu decidi que o retorno que eles tem que ter é 7,5% real ou você pode deixar eles competirem e trazer o retorno para o nível mínimo que eles acham adequado ou desenhar regras de modo que eles compitam para fazer isso o retorno que é dado regulatório que é dado a distribuição de energia elétrica no Brasil hoje é uma coisa parecida com 7,5% real se você entrar no Tesouro Direto hoje e comprar uma NTNB com vencimento de 2050 ela vai te dar um yield de mais ou menos uns 6,6 6,7 real sem fazer nada você não precisa convencer ninguém você não precisa subir favela e tentar diminuir gato você não precisa fazer nada o risco que você corre é risco soberano o país dizer que não vai mais honrar os seus compromissos e você olhando para o nosso vizinho abaixo a gente aprendeu que você corre um certo risco do IPCA porque a NTNB é o IPCA mais alguma coisa então se começar a mexer com o IPCA você também corre esse risco mas é um risco bem menor do que por exemplo ficar descontratado na distribuição de energia elétrica que as distribuidoras estão agora e com um buraco enorme no balanço um risco bem menor você tem que subir favela e negociar com um miliciano para diminuir gato deixa eu mostrar para vocês para finalizar uma medida de risco isso aqui é uma medida de qualidade regulatória feita pelo Banco Mundial mistura várias coisas a percepção de risco de expropriação quanto que as firmas domésticas são beneficiadas em relação a firmas estrangeiras se tem renegociação de contrato ou não essas aqui são as isso aqui é um desempenho horroroso do Brasil em relação aos outros emergentes em que se refere a risco regulatório essa melhora aqui é muito devida as melhorias institucionais que foram feitas principalmente ao longo do primeiro mandato e do governo Lula e os dois primeiros anos do segundo mandato aqui a gente já começa a ver o deterioro meio acentuado da famosa nova matriz e isso se manifestando na forma de qualidade da queda na qualidade regulatória e nos próximos quatro anos de onde vai sair o crescimento eu hoje sou totalmente pessimista investimento acho que a gente está investindo muito pouco dá para dar uma eu não tenho certeza que o setor público vai ter muito balanço pelo menos nos próximos dois anos vai ter que chamar a iniciativa privada para fazer com essa desconfiança em relação a iniciativa privada a preços eu sou pessimista mas como eu não tenho oportunidade de investimento muito boa no mundo de modo geral está cheio de liquidez é capaz que venha algum vai sair da onde como é que vai financiar isso eu acho que não vai ser de poupança privada o governo não vai fazer a gente vai ter que talvez o Zinho possa falar um pouco para talvez explorar um pouco conta corrente e ficar exposto a uma virada de maré no exterior a uma crise de palanço de pagamentos de anos 90 aumento da produtividade será que daqui vai vir não sei Fies Pronatec são bons programas eu não acho que eles procurem tão cedo para entregar crescimento de produtividade nos próximos anos eu acho que eles vão entregar alguma coisa TFP inovação sou cético com isso também a gente precisa isso aqui é a coisa mais difícil na verdade a perspectiva para o próximo mandato dela independentemente das coisas de curto prazo é que no que se refere a crescimento potencial crescimento de longo prazo a minha percepção é que não tem muito para vir crescimento de produto potencial no Brasil o Brasil não vai crescer muito talvez a gente não precise crescer tão mediocremente e olha também a apresentação do Aécio Neves ela não seria muito diferente acho que talvez ela fosse um pouco diferente que a gente talvez tivesse uma perspectiva que isso aqui podia reverter um pouco diminuir o risco regulatório no país talvez a percepção de risco em geral trazer investimento que é uma coisa que maturaria em alguns anos principalmente infraestrutura porque é uma coisa de maturação longa os processos de aprovação são demorados é assim mesmo não tem muito jeito mas a perspectiva não ia ser tão mais rosada acho que para o longo prazo eu particularmente acho que seria bem melhor mas no curto nesse prazo de quatro anos eu faria uma apresentação muito diferente dessa infelizmente obrigado bom boa tarde a todos eu vou começar onde eu acabei na reunião dia 25 de setembro me perguntaram foi uma pergunta que foi na plateia se perguntaram se haveria um ajuste em 2015 e a minha resposta naquela ocasião é o Brasil não tem escolha de não ter o ajuste o ajuste vai acontecer a escolha a escolha é entre fazer uma coisa organizada que dê uma perspectiva de saída daqui a algum tempo um pouco na frente ou fazer de forma desorganizada e essa situação se prolongar por mais tempo pelo que a gente viu essas três semanas eu acho que o ajuste vai ser desorganizado eu já achava isso eu acabei convencendo acabei me convencendo pelos sinais de que o ajuste vai ser ainda mais desorganizado do que eu esperava vou lhe dar um exemplo então vou lhe dar um exemplo pra pensar o que aconteceu mais recentemente nesse ano a meta de superávit primário acabou sendo estabelecida em abril já com descontos de 116 bilhões que representavam 1,9% do PIB quando foi feito o anúncio vários analistas falaram que olha não dava pra fazer não ia dar pra fazer 1,90 muito menos em ano eleitoral e se você pegasse a média das expectativas de mercado as projeções as projeções eram em torno de naquela época em abril seria 1,30 1,20 1,30 do PIB superávit de 1,20 1,30 do PIB a essas pessoas que falaram que não seria 1,90 seria 1,20 1,30 o governo chamou de terroristas falando que estavam jogando contra o Brasil o que a gente observou nessa última semana foi apresentado um projeto que é basicamente o seguinte a meta originalmente são ajustados 116 bilhões de reais de superávit primário abatendo o que ele pode abater com ordinamento pelo que estava na lei original ele poderia abater até 67 bilhões se não me engano a proposta que foi apresentada a proposta de lei da mudança implica que na verdade de 616 o governo está pedindo para poder abater 160 virou superávit virou superávit virou déficit na verdade basicamente está dizendo que o governo como se deventer na imprensa o governo está pedindo autorização para o congresso para poder gerar um déficit primário e ainda assim está cumprindo a lei da responsabilidade fiscal estamos falando de resultado primário esse é aquele antes do pagamento de juros desde 1999 que foi implementado a lei de responsabilidade fiscal o regime de superávit primário nunca o Brasil gerou déficit primário aliás nunca não o ano passado hoje também apareceu na imprensa que o tribunal de contas da União fez uma auditoria nas contas públicas no ano passado e ele fez tirando todas aquelas contabilidades criativas o ano passado já teve déficit primário então na verdade esse aqui o segundo ano o segundo ano de déficit primário agora nem a contabilidade criativa foi suficiente para esconder esse resultado o que eu estou falando disso o Carlos fez referência na quinta-feira passada a Dilma falou chamou os jornalistas fez uma entrevista que publicaram nos principais jornais falando que ia fazer o dever de casa que ia cortar gasto ia fazer muitas coisas ia ser o dever de casa com relação à inflação mas ia diminuir a inflação sem desempregar nesse país porque não tinha forma para ela isso eu já tinha falado no passado que não existe aquela coisa idiota de macroeconomista autodoxo de querer combater a inflação gerando desemprego então o que a gente consegue tirar de tudo isso um pouco o Carlos já adiantou um pouco disso essas primeiras sinalizações mostram claramente pelo menos para mim que não se entendeu nada de qual é efetivamente a situação em que o país está logo se antes eu estava comentando antes com o João Mano nós dois trabalhamos em uma casa tendemos um chefe que acostumava a falar sempre tentando nos lembrar que existem incertezas que todos tem que pensar em termos de risco incerteza na vida existe só uma e é muito ruim eu diria que agora tenho duas certezas uma que já conhecíamos e a outra que esses quatro anos vão provavelmente ser de fato muito ruins já são ruins e podem ser muito ruins e aí novamente pegando o Carona quando o Carlos começou falando da crise de 79 aqui a gente começa teve uma discussão você está vendo teve um manifesto dos economistas dos economistas ditos ortodoxos surgiu uma alternativa aí dos economistas heterodoxos essa é uma discussão que só existe no Brasil eu não sou brasileiro se podem olhar para mim também não sou escandinavo mas no meu país essa questão por exemplo de independência do Banco Central da autonomia elas foram resolvidas há mais de 20 anos eu sou peruano nos países na maioria dos países da América Latina nos países sérios essas questões como se o Banco Central é independente ou não é independente se tem mandato fixo ou não se pode fazer o que tem que ser feito isso foi resolvido há 20 anos atrás e aqui ainda foi o motivo foi o motivo do tema de campanha eleitoral e eu acho que isso foi uma das coisas que foi uma das piores contribuições do ponto de vista econômico dessa campanha eleitoral teve várias mas isso em particular chamaria a atenção essa campanha deseducou o eleitor em relação ao que é relevante em termos econômicos mas por que estou fazendo essa introdução toda? porque a gente costuma falar de novo desenvolvimentismo e tal as pessoas principalmente os que implementaram essa chamada nova matriz falaram que estavam fazendo uma coisa nova na verdade o que está acontecendo no Brasil é uma coisa que já aconteceu que talvez os economistas que tem mais cabelo branco vão se lembrar que uma coisa que era muito comum nos estudos na economia quando se estudava na América Latina que era o populismo macroeconômico o que agora se chama de novo desse movimentismo aqui no Brasil era conhecido na literatura macro como macro a macroeconomia do populismo ou o populismo macroeconômico que era uma coisa que caracterizou a América Latina nos anos 80 para não falar nos 70 e que era basicamente tem um livro clássico sobre isso do Doros e o Sebastian Edwards que é basicamente o seguinte o que é o populismo macroeconômico é aquela opção de governo conjunto de políticas econômicas de uma autoridade que privilegia o crescimento e o combate à desigualdade e cada vez presta menos ou presta muita pouca atenção com a inflação com as contas fiscais com contas externas vários episódios eu poderia elencar aqui como exemplos disso se você pegar por exemplo o texto do artigo original do Doros e Eduard ele fala em dois exemplos um eu conheço muito bem porque foi no Peru o outro é o Chile então os dois episódios são clássicos nessa literatura é o Chile do Salvador Aguin um governo de esquerda que queria fazer o país crescer e eliminar a desigualdade o Chile é um país muito desigual de fato como acabou todo mundo sabe acabou em golpe e os militares ficaram lá e ficaram mais de 16 anos outro caso é o Peru do Alan Garcia que ele ganha a eleição em 1985 faz um conjunto de medidas para estimular o crescimento e combater a desigualdade sacrificando os equilíbrios macro três anos depois o país entra em hiperinflação depois dele foi em 90 eleito Fujimori eleito dizendo que não iria fazer o que acabou fazendo dizendo a eleição de 90 em Peru era a eleição de Alberto Fujimori contra Mário Vargas Llosa Mário Vargas Llosa seria o equivalente aqui ao Aécio Neves falou o que iria fazer o candidato o outro candidato falou não eu não vou fazer o que ele está fazendo aí foi eleito e não tinha outra maneira que iria fazer pelo menos fez o que tinha que ser feito esse estelionato foi para valer falou que não ia fazer e acabou fazendo o que tinha que ser feito então esses dois exemplos um acabou por uma crise política a ditadura o golpe militar e outro acabou porque acabaram as reservas e o país entrou em hiperinflação por que eu estou falando de tudo isso? porque experiências populistas na América Latina eu acho que a gente tem que começar a pensar seriamente que isso vai acontecer no Brasil só acabava naquela época ou porque um problema institucional que eu acho difícil acontecer não no Brasil ou como no caso do Peru ou vários porque a restrição externa bateu no caso do Peru é claro as reservas acabaram então a boa notícia é que os regimes populistas as experiências populistas acabam até porque o desequilíbrio chegou a tal ponto que acabava a reserva teve a inflação e tal a má notícia é que esse ponto de corte esse momento em que o sistema colapsa se for por restrição externa o Brasil não vai ter tão cedo e a implicação disso é que a gente pode ficar sangrando ainda por bastante tempo então eu comecei falando que um regime macroeconômico de populismo macroeconômico privilegiava o crescimento e privilegiava a desigualdade né crescimento já não temos agora tem que preservar a desigualdade que é a única coisa que esse governo ainda pode por enquanto desigualdade incluindo o emprego dentro disso a presidenta já falou que ela não vai combater a inflação gerando o desemprego eu realmente acredito que ela não vai fazer isso o primeiro foi o Guido Mântega e depois foi o Miguel Roseto que falou que a leitura que eles estavam fazendo era que a vitória significou que o povo estava dando um aval à forma como a política econômica estava sendo conduzida isso não é uma declaração tudo bem o Mântega eu sempre posso dizer bom, eu Mântega pelo que eu entendo o Miguel Roseto é uma discussão muito próxima da Dilma então a leitura a inferência que eu faço desse discurso é a leitura da Dilma muito provavelmente é, olha eu ganhei promissão dura ganhei por poucos votos mas ganhei então isso legitimou o que eu estava fazendo por que que eu vou fazer diferente então aonde chegamos vamos ter que vamos ter vamos ver vamos ver um governo fazendo um pouco a mais de fiscal talvez até porque posso parecer exageradamente otimista como eu vou falar mas difícil ficar pior do que já está pode ficar contas externas o país está com um nível o João estava falando um pouco disso quando eu falava de investimento quem que vai financiar o país não aumentou a capacidade de investimento com a porção do PIB e está tendo um déficit já em conta corrente com ainda o capital com o juros zero no mundo desenvolvido um déficit em conta corrente cujo nível era o nível que em geral ele tinha quando o país estava crescendo isso quer dizer que quando o país começar se por acaso o milagre vai começar a crescer a restrição externa vai chegar sem falar sequer das questões de chuva energia todas essas coisas então o que eu quero dizer é que a margem de manobra que o governo tem ela é de fato muito pouca então ele dizia assim tentando fazer achar uma solução poderia chegar ao extremo e dizer vamos torcer para os preços das commodities caírem ainda mais para que a restrição externa comece a pensar mesmo porque eu acho que essa será a única forma essa é a única a única ação a qual eles efetivamente vão reagir ao aumento de inflação ninguém está pensando aqui que a inflação vai chegar a dois dígitos mas basta que a inflação fique do jeito que está e ela vai fazer um estrago muito grande as contas fiscais é muito sintomático do que foi dito primeiro pelo Arno Agostinho e depois pela ministra Miriam Belchior Arno Agostinho falou fizemos o que era o melhor para o país então eles decidiram que fazer esse déficit era o melhor que podiam fazer e esse vai ser um argumento que vai ser repetido muitas vezes a Miriam Belchior também falou vamos fazer o maior superávit primário possível entendendo superávit podendo ser negativo vamos fazer o maior possível é a ideia de que o cara dizia bom eles vão se apresentar e diziam gostaria de fazer mas entre preservar a desigualdade não gerar esse emprego e tudo mais todo esse discurso de preservar o social nada será feito qual é a consequência disso adicionando as questões políticas que estão aqui do meu lado e as restrições migra que o João falou eu não consigo ver motivo nenhum para pensar de forma mais construtiva no país nos próximos quatro anos na verdade vai ser dois porque daqui a dois anos já está se pensando na campanha de 2018 eu queria depois iria perguntar isso para o Carlos o movimento do PT como eu entendo ele está preocupado porque ganharam por pouco se continuar na mesma toada ele vai perder na próxima ele está fazendo por uma coisa de sobrevivência mas do ponto de vista macro outra questão que eu estava esquecendo de citar algumas pessoas viram a elevação de juros do Banco Central três dias depois da eleição como um sinal de que bom as coisas começaram a mudar eu vou pegar aqui um conceito que eu acho muito interessante eu sempre vou também vamos escutar ouvir que não é meu é do uma pessoa que eu respeito muito é o Luiz Carlos Menonça de Barros ele diz que em certas instituições públicas existem o que se chama os disjuntores quando a coisa começa a piorar muito a instituição reage a burocracia reage e por essas instituições estão falando de Banco do Brasil BNDES Banco Central Receita Federal então eu colocaria essa reação esse ponto 25 que foi dado na quarta-feira depois das eleições muito mais uma reação olha está tão feia a coisa que a gente tem que fazer alguma coisa para preservar a instituição mas isso não tem a ver com uma decisão do governo de vamos fazer o que tem que ser feito no final 25 a mais não quer dizer rigorosamente nada para dar um exemplo só dessa questão dos disjuntores e acabando aqui para abrir para o debate você vê o que aconteceu com o Banco do Brasil uma coisa que ficou meio escuro o que aconteceu com o presidente do Banco do Brasil ele está de saída porque você descobriu que ele favoreceu uma amiga dele com um empréstimo foi de dentro que invasou essa informação foi de dentro então tem que ter alguma confiança em esses disjuntores no sentido que a instituição pode não deteriorar mais mas não deteriorar mais não é suficiente é bem diferente na verdade de ser que as coisas vão melhorar então pode ser que se dê um limite a deterioração alguma coisa tipo downgrade podem gerar algum tipo de reação pontual e aqui pegando também outra coisa que o Carlos falou eu espero se tiver alguma melhora na margem no ponto de vista macro vai ser muito mais reativo reação alguma coisa do que uma coisa proativa do governo isso aqui eu vou fazer porque eu acho que ele é o que tem que fazer então infelizmente a mensagem que eu tenho de resumo da história do ponto de vista macro não é boa vamos manter os desequilíbrios eu diria assim pra e pra acabar assim pra melhorar se a gente teve no consumidor vamos ter que piorar muito porque só assim vamos conseguir gerar uma reação no governo na direção que deveria ser tomada e eu paro por aqui ainda bem que ele parou eu já tava chorando uma análise muito pessimista vamos ver o que vocês acham vamos pegar algumas perguntas das pessoas eu só pediria pra vocês serem breves nas perguntas vamos fazer várias rapidinho aí vocês colocam o ponto e a gente joga aqui pode começar minha pergunta é com relação ao tripé macroeconômico a gente vinha com o tripé desde 1997 e pouco a pouco a gente vem abandonando cada um dos fundamentos que trouxe a gente algum crescimento no começo desse século o primeiro foi o da manter a inflação dentro da meta e agora pouco a pouco a gente vai abandonando o tripé do superávit primário eu queria saber dos apresentadores se eles têm alguma perspectiva de que isso vai continuar se deteriorando e a gente vai abandonar completamente o modelo do tripé ou se uma crise ou a perpetuidade do status quo vai fazer com que pouco a pouco o governo volte pra ter uma agenda liberal em torno de se readotar o tripé que proporcionou um crescimento nos primeiros do Nascotula no começo desse século Obrigado Outra pergunta era você que tinha A minha pergunta é acompanhando a pergunta dele eu não acho que vai ter uma melhora nisso e queria perguntar o quanto pra quantificar o quanto o brazena tem de gordura pra sem graça você você falou de se as commodities caírem bastante vai vir uma pressão externa mas tem algum comentário a mais pra quantificar o tempo outra pergunta eu gostaria de saber como é que vai funcionar a liberação de crédito nos próximos quatro anos o comportamento do BNDES se vai seguir nos últimos quatro a cinco anos ou se vai ter alguma alteração eu também queria saber o que exportador e importador pode esperar nos próximos quatro anos a gente pode esperar algum ganho real de produtividade sim minha pergunta na semana política como que a presidenta vai se posicionar com o crescimento de alguns setores mais de estela direita no caso de coronéis no senado no congresso nacional como pelhada do Bolsonaro crescendo qual que é a posição desse tipo de crescimento do Brasil acho que tá bom né comércio internacional de pé crédito de crédito de produtividade de produtividade política então vamos lá não precisa escolher duas cada um escolhe uma ou duas pra responder tá senão a gente vai gastar muito tempo então escolha duas e pode responder então deixa eu pela ordem da pergunta deixa eu começar a responder bom como já ficou claro tem uma leitura bastante pessimista em relação a manutenção do tripé que ele ele só eu acho que o que vai acontecer de fato já está acontecendo é que tem uma coisa que o governo valoriza muito que é essa questão social e que ele vai fazer o seguinte isso aí vai ter uma vai ter na hierarquia na hora que tiver que tomar uma decisão fazer uma escolha ele vai dizer sempre que vai deixar vai deixar de fazer uma coisa porque está preservando o social primeiro começou com a inflação quando se começou lá atrás em 2011 2012 quando a inflação começou a ficar elevada não sei se vocês lembraram teve o próprio o próprio presidente do banco central quando se perguntava sobre a inflação de serviços porque estava tão elevada ele falou mas isso é uma inflação do bem a inflação do bem não foi um termo inventado pelo Márcio Roland na semana passada não a inflação do bem foi inventado pelo presidente do banco central que é aquele responsável pelo controle da inflação dizendo isso aí significa que as pessoas estão ganhando poder de compra estão consumindo mais então era um dos motivos que ele colocava para dizer naquela época já que não valia a pena perseguir a ferro e fogo a meta de inflação de lá para cá as coisas só pioraram e eu não vejo de novo lembrando o que foi dito na semana passada pela presidenta que ela não vai combater a inflação aumentando nesse emprego então eu não vejo eles mantendo o regime de inflação se eles acharem que isso entra em conflito com a manutenção do que eles acham que são as conquistas sociais então já tem um das pernas do tripé que saiu a fiscal também já respondi quando estava nos primeiros comentários a reação a forma como eles venderam o fato de não ter podido atingir a meta é fizemos o que era melhor para o país então dizendo olha entre fazer o superávit e gastar no social eu vou optar sempre por gastar no social então meta fiscal dane-se faltou o terceiro o câmbio e aí eu relaciono vou fazer a relação com a segunda pergunta sobre quanta gordura tem o Brasil o Brasil tem sei lá 400 milhões 400 bilhões de reservas ele já na prática ele já consumiu 100 com as intervenções do último ano então restam grosso modo 300 ainda tem bastante então por isso essa era a base do meu argumento que estava na raiz do meu argumento dizer isso aqui não vai mudar tão cedo exatamente porque tem gordura para queimar então eu não fiz a conta mas já em 2000 a última vez que eu fiz isso foi em 2012 talvez 2013 se você colocasse a balança comercial a preços de 2005 antes daquele sul o país se o país se o país tivesse a preços de 2005 que ainda eram preços muito bons acima da média histórica o Brasil já estava em déficit comercial se você fizer ainda em 2012 ainda tem um superávit de quase 20 bilhões de dólares na balança comercial mas se você colocasse a preços de 2005 você trocava esse superávit de 20 milhões por um déficit de 20 bilhões em 2012 a preços de 2005 e o preço de 2005 provavelmente era maior talvez era mais ou menos como estão hoje talvez um pouco menos então se como eu estava vendo hoje na imprensa a gente trabalhando com uma queda ainda maior do preço de mineiro de ferro se isso aí começar a cair o déficit em balança comercial vai aumentar o déficit em conta corrente vai aumentar mesmo sem o país crescer e aí entramos vamos entrar naquela história e vamos ter que combinar com o resto do mundo se ele vai estar disposto a nos financiar por isso que eu falei no início já estamos com em volume financeiro o déficit em conta corrente os 80 e poucos bilhões de déficit em conta corrente se não é o segundo é o terceiro maior déficit em conta corrente do mundo em financeiro com proporção do PIB uma coisa como 3.7 que era um déficit que em geral você já dava um sinal de alerta quando estava associado a uma situação de um país crescendo a situação anormal nesse momento é que você está tendo um déficit que você normalmente tinha quando estava crescendo quando o país não está crescendo por isso que eu falei um risco é o risco seria o país vai aumentar a crescer e esse déficit vai piorar fazendo uma analogia é quase como esse país esse ano por sorte não cresceu se tivesse crescido teria racionamento de energia então se o país tivesse crescido esse ano a situação das contas externas seria pior e com isso acabando a gordura seria menor ainda então eu acho que vai continuar porque essas reservas ainda tem gordura para queimar mas se continuarmos nessa tendência e dando esses sinais como que foi dado na parte fiscal a propensão a a predisposição do mundo a financiar um déficit em conta corrente brasileira vai ser cada vez menor vou dar um pitaco aqui em algumas coisas da economia se eu estiver errado vocês me corrijam mas acho o seguinte quando você fala do tripé tripé macroeconômico você tem um problema que é o seguinte que é interdependência de todos eles quer dizer se você se você não tem um ajuste no fiscal você vai ter que aumentar juros se você não aumenta juros você vai ter um problema no dólar então você e o grande problema começa pelo fiscal alguns sinais dos últimos dias são terríveis não só essa notícia de pedir para rever a meta de superávit primário e etc que é uma notícia muito complicada mas também a negociação que o congresso fez com estados e municípios de rever dívidas quer dizer isso é uma coisa brutal isso joga na lata do lixo a lei de responsabilidade fiscal então se você não vai resolver o problema do fiscal você vai ter que aumentar a juros você vai aumentar a juros você vai aumentar a dívida e se você não fizer isso você tem que pagar no dólar também então você tem você está ali numa situação complicada onde começa no fiscal e no fiscal a gente não vê sinais de melhora nisso quer dizer nós estamos numa situação em que a política monetária vai pagar todos os patos entendeu quer dizer daqui a pouco vai começar a falar porque os banqueiros vão aumentar os juros etc aquele discurso populista pra cacete em relação a política monetária só que a política monetária ela não é ela não é causa ela é efeito a história de que produz infração pra vender juros como a Dilma falou tal isso é de uma bobagem atroz eu não preciso dizer isso pra vocês porque a questão é o seguinte você você aumenta juros porque você precisa financiar a tua dívida é uma questão simples se você não tiver um ajuste no fiscal você vai ter problemas sérios agora se você tiver um ajuste você vai ter problemas sérios também porque você vai afetar todas as corporações que estão penduradas no estado todo o dinheiro do congresso hoje ele é carimbado de alguma forma vai pra médicos vai pra professores vai pra isso vai pra aquilo e a hora que você resolver cortar custeio você vai arrumar uma encrenca desgraçada você vai colocar o movimento sindical na rua movimento sindical do funcionalismo então aí você entra nessa questão política quer dizer você já tem ali um problema sério dentro do congresso você tem um problema sério dentro do PT você tem um problema sério com a sociedade você vai colocar também o funcionalismo na rua vai ter greve vai ter o diabo tudo mais quer dizer as perspectivas são muito complicadas na verdade essa questão do tripé macroeconômico que nós esperávamos há quatro anos atrás é que isso tivesse superado superado porque da mesma forma como a questão do Banco Central isso já tivesse dado o desafio qual seria resolvida a questão macroeconômica de uma vez por todas estabelecido pressupostos básicos você iria para políticas microeconômicas que desse sustentabilidade ao desenvolvimento e portanto você o grande desafio era cuidar da infraestrutura aumentar a produtividade aumentar a produtividade não é só a questão do Pronatec não é só a questão da educação passa por outros fatores também e você não está vendo isso quer dizer a perspectiva é muito pessimista nesse ponto e aí nós chegamos na questão do Congresso o Congresso é um horror da forma como ele está hoje são 28 partidos e se fosse só isso seria tudo bem não é? como eu já disse aqui o problema é que é que aquilo está se transformando numa caixa sem fundo não é? num posto sem fundo tem uma frase antiga e é interessante que nós tenhamos de novo o PSD mas serve para o PMDB serve até para o próprio PT o Tancredo lá na crise dos anos 60 aquela crise ideológica que nós voltamos a ter a crise ideológica tem o medo do comunismo tem gente que propaga o medo do comunismo por um lado que é uma bobagem mas tem gente que fala isso e tem gente do outro lado que fala dos reacionários da direita do lacerdismo nós voltamos para esse clima e o Tancredo lá na década de 60 ele tinha uma frase que era maravilhosa que ele dizia o seguinte a partir dele era o PSD ele dizia entre a bíblia da direita e o capital da esquerda entre a bíblia e o capital o PSD fica com o diário oficial não é? que era os cargos os gastos etc tal 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 e voltamos para essa situação entre essa polarização que você tem na sociedade o sistema político os partidos vão para o diário oficial voltamos para a questão do tripé macroeconômico para a questão do déficit você não resolve isso você não vai resolver isso sem uma liderança clara sem a disposição de chamar atores políticos mais responsáveis atores sociais mais responsáveis e dizer o seguinte olha cara nós viemos um bom ritmo nos últimos 20 anos começamos a piorar nos últimos 4 não demos sequência vamos precisar refazer o nosso pacto vamos precisar refazer o nosso pacto político senão a gente vai para uma situação complicada perdendo perdendo a disposição de conversar perdendo a disposição de negociar perdendo a disposição de seguir em frente eu vou falar uma coisa para vocês eu sou um curioso da política porque o que eu estudo de verdade mesmo é liderança política nós temos uma enorme crise de liderança política essa é a questão não é só no Brasil é no mundo todo mas no Brasil isso está se fazendo sentido de uma forma terrível quer dizer os nossos últimos dois líderes é o Fernando Henrique Cardoso que tem 82 anos de idade não é pouco isso é verdade que está vivendo um amor nos últimos anos que é muito bonito quiser eu chegar aos 82 anos e alguém colar um adesivo e falar assim amor no meu peito mas enfim então com 82 anos de idade Fernando Henrique o Lula está caminhando dos 70 com o Alessandro e um câncer e não vem nada que se substitui esses caras na sequência eu acho que eu disse isso da outra vez a sorte tem sido uma drástica com o Brasil porque as lideranças que aparecem porque as instituições dependem de liderança sim elas não brotam do chão elas dependem de liderança e as possibilidades as sombras de lideranças que aparecem elas tem morrido nos últimos 20 anos morre promessas de liderança que são impressionantes morre o Luiz Eduardo Magalhães no PT morre o Marcelo Deda morre de verdade no PSB morre o Eduardo Campos e o Antônio Palocci morre duas vezes com os escândalos quer dizer então você não tem ali sombras de pessoas que podem pegar como fez o Didi em 58 já que foi um ano de copa pegar a bola dentro do gol e levar até o meio do campo e reorganizar o time você não tem isso e nós estamos precisando de um Didi para reorganizar esse time e não é a Dilma a Dilma está mais para Barbosa é eu vou só pegar as perguntas mais micro no crédito e isso vai voltar no fiscal em última instância porque a expansão o modelo dos últimos 4 anos a expansão via banco público que pode ter feito sentido durante a crise já que você tinha banco público essa é talvez a melhor razão para ter banco público a hora que tem uma uma contração de liquidez daquele tamanho você usa o instrumento na veia foi o que eles fizeram e na verdade fazia sentido o que não fazia sentido era manter e aumentar o balanço do banco público depois de passar a fase aguda da crise de liquidez para ter uma ideia a caixa já quebrou ela foi capitalizada pelo governo uma vez por conversão automática porque o governo é o acionista e detentor de dívida da caixa também então a caixa tem dívida tesouro credor da caixa então ele converteu ações quando a caixa descapitalizou ele tem mais 18 bin ações lá para converter isso só é uma troca de instrumento que o governo faz então ele poderia caminhar mais esses 18 na caixa 28 perdão o banco do Brasil está está perto de precisar capitalizar se não melhorar agora é que é uma é uma dessas instituições que tem de um torno o banco do Brasil fez o que a Dilma pediu mas assim com uma vontade não queria fazer só detalhe se ficar caindo muito o disjuntor a chave geral vai precisar rapidinho tem uns 3 ou 4 depois e o BRDS enfim é um limite que o tesouro consegue colocar lá o fiscal já não tem muito mais então o tesouro acho que não tem muito mais como colocar é claro que eles gostam de colocar lá porque como é a transação entre dois entes da união a tal da dívida líquida não não se altera muito mas em última instância não dá pra ficar brincando de dívida líquida e bruta vai vai bater no tesouro porque bate uma cunha que é o subsídio implícito na diferença de taxa de juros isso não tem dívida líquida isso vai pro resultado primário vai pro nominal nesse caso porque é pra realmente juros no final da dívida não no primário então acho que não tem muita expansão pra vir do lado dos bancos não os privados quando os bancos públicos expandiram eles simplesmente contraíram ficaram parados produtividade pro dado trabalho eu tenho alguma esperança que esses programas de ensino técnico e ensino superior tem algum efeito daqui uns 4 anos quando as cortes ficarem eu acho que nos ensinos mais básicos o NAESP pode me ajudar eu não sei quanto pode vir daí por exemplo ou mais aumenta a taxa de graduação no ensino médio ou melhorias e no longo longo prazo não sei se a gente está fazendo os investimentos certos em educação em pré escola esse tipo de coisa não tenho certeza se a gente está fazendo os investimentos certos mas é muito a longo prazo de resto uma coisa que eu queria adicionar que o Gino tem toda a razão e acho que tem que inclusive pouco elogiar o governo que é um setor importante que o governo fez muita besteira nos últimos anos mas nos últimos 12 anos energia elétrica o Gino tem toda a razão na verdade o Brasil parou de crescer um pouco bateu na restrição de geração de eletricidade como? por exemplo a indústria retraindo pega um exemplo alumínio alumínio é muito intensivo em energia elétrica esses caras estavam com contratos feitos com preços antigos que eram contratos do mercado livre então quando o preço da energia começou a subir no mercado à vista que eu trago preço líquido que eu quero ver eles pararam de produzir alumínio começaram a comerciar contratos de venda importar alumínio de fora e vender energia no mercado à vista isso já mostra que a restrição da energia bateu porque eu ia elogiar o governo? porque bateu via preço não bateu via relacionamento de quantidade é como nós economistas gostamos que bata via preço mas agora se não chover pelo menos pelo menos 90% da média histórica se é que a gente sabe qual é a média histórica vai bater restrição de quantidade uma restrição séria um pouco porque alguns investimentos de capacidade não entraram no tempo outros porque não foram feitos e esse setor pode na verdade afundar o governo e pode de racionamento se for feito de modo desorganizado pode ser um desastre um racionamento organizado um corte de 5 ou 10% se fosse feito já resolvia o problema a gente ia atravessar o próximo verão e ia contratar para o ano que vem mas se esse de modo desorganizado significa uma queda de 15% do PIB se for feito de modo desorganizado só para acrescentar a chance de ter a chance de ter qual seria o Pedro parente desse governo na eventualidade pois eu estava pensando nisso estava pensando a Luiz Mercadente comandando a Câmara de Energia faltou responder a questão do que era a questão a questão envergonhada do câmbio o que fazer exportações e importações é a pergunta de quando vai estar o câmbio não sei infelizmente a Vale cai por exemplo a despeito do dólar porque o preço e o outro setor importante que agora com o Brent hoje fechou 77 dólares mais um pouquinho o pré-sal vai começar a ficar assim não sei se vale muito a pena demorou tanto que a hora que tirar a Vale vamos pegar mais algumas perguntas eu queria fazer uma que tem algumas projeções bem sombrias mais sombrias que a gente está discutindo aqui qual seria o worst case cenário o que pode acontecer de pior e qual a probabilidade que isso aconteça deixa eu te dizer a Argentina e Venezuela a Argentina seguindo o modelo histórico dela é assim a hora que o Manaus externo vem tributa o setor exportador transfere para os setores urbanos isso já não está mais disponível na Argentina não está mais disponível na Venezuela certamente não está disponível aqui aqui o modelo se for um pouco diferente teve um pouco disso de Manaus externo acho que o pior cenário é partir para um modelo que a gente é mais agressivo a gente já começa a ver conversas assim ah não apesar do imposto de renda pessoa física ser razão de progressiva no Brasil a gente precisa começar a pensar na tributação de renda e lucro é você entrar no negócio nessa margem para manter as conquistas sociais eu acho que manter as conquistas sociais inclusive aprofundá-las é importante é uma conquista que a gente tem que ter mas acho que não nessa margem mais fácil de acrescimento não uma coisa de jogo de som a zero que pode ser muito divisiva para o país em termos eu diria assim o worst case cenário em termos macro para mim seria a manutenção ter uma sequência de anos 2014 eu não vejo se o produto despenca se o fute do controle é mais do mesmo para mim já é ruim o suficiente e eu acho que hoje o worst case talvez seja o caso até mais provável a repetição de um ano em que tudo deu errado não vejo não vejo o PIB caindo não vejo uma recessão contínua não vejo a inflação talvez sendo para dois dígitos mas basta ter mais dois, três, quatro anos por isso que era a minha mensagem é possível isso acontecer sem gerar uma crise o problema é não ter uma crise não vai ter uma descontinuidade e o fato de não ter uma descontinuidade faz com que o processo acabe se prolongando mais do que deveria e no campo político eu acho que o pior que pode acontecer é você tem três tipos de governabilidade você tem uma governabilidade ativa que você tem a maioria do congresso você tem agenda e você avança você tem uma governabilidade defensiva que você não tem a maioria mas você se protege você protege o seu orçamento e se protege de CPIs de impeachment o diabo e quando você não tem nenhuma das duas você parte para uma governabilidade que eu tenho chamado de governabilidade coercitiva você tenta a partir de externalidades pressionar o congresso você tem uma possibilidade que essa tua popularidade está muito alta você enfim você anda pelas ruas você fiscal do Sarney lula com 83% de popularidade mas você não tem isso então a possibilidade é você organizar movimentos populares etc para pressionar o congresso e aí cara aí você não sabe onde que acaba entendeu uma sociedade dividida da forma como está você perde o controle esse seria 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 querer controlar a política por fora das instituições aí pode ser um problema muito sério mais algumas perguntas já eu tenho uma pergunta que é engraçando assim vocês conversaram a gente viu bastante tem que ver bastante isso também a gente viu bastante no último mês mas tem quatro anos que a gente está vendo o país e do interior o governo ele lançou uma revisão de crescimento errou quatro meses e duas mas a verdade que a Dilma foi eleita em uma parte do país que eu acho que talvez olhando por retrovisor que eu estava com ela em um problema porque quando foram os dois anos não olhando para os próximos pés tinha medo de perder alguma coisa tudo isso que a gente falou ainda não chegou no emprego nos últimos 20, 30 anos vocês conhecem o meu talvez o Brasil não tenha uma taxa de desemprego tão baixa que o tempo então para só esse salário talvez até o que desperte a crise que vocês comentaram alguma altura será que é possível que a gente vai ficar mais quatro anos com uma taxa baixa de desemprego enfim que a gente em 2018 tem a gente com medo de perder alguma coisa que poucos foram utilizando vamos pegar mais alguma essa pergunta está com vontade de ver o Carlos já comentou alguma coisa sobre os candidatos a ministra da fazenda apesar de toda dificuldade eu queria saber se eles podem arriscar um nome se puder duas perguntas curtas mas é um caso político talvez o Carlos não sei mas quando ele fala que tem duas lideranças no Brasil você vê assim a sociedade com uma crise moral imensa em valores eu acho e isso muito porque 50% da liderança do país eu acho que fala apertamente que o cara é nazista é fascista de papai então ele joga esses morais acho lá embaixo acho que isso reflete na política na sociedade como um todo até no campo econômico agora qual que é o reverso para o país você hoje não tem um plano de 10, 20, 30 estarão para o país todo mundo pensa hoje no próximo mandato você não sabe onde o Brasil vai ninguém sabe o investidor não sabe e o quanto você essa ideologia de ficar preso ao Mercosul ao país de Venezuela ao país de esquerda atrapalha o país no crescimento você vê Colônia você vê México com outros parceiros comerciais mundo afora e o Brasil está perdendo terreno para esses países o que atrapalha isso o que ele falou por exemplo um que a cabeça de uma hoje é dos GDL e do SPT porque antes para mim parece que ainda também está nós contra eles na verdade se a gente tiver que fazer uma nutrença da economia a gente vai renegar o social a gente vai fazer isso a gente quer acho que o social na verdade é a melhor forma de fazer o país se desenvolver mas parece que isso são só precios curto prazo não vão funcionar no longo prazo porque eu acho que vocês estavam concluindo aí como o Dili também estava falando que no Peru foi péssimo e no Chile chegou a uma ditadura mas isso não vai acontecer então acho que é mais pro Melo o que eles acham se às vezes vão mudar a cabeça deles ou vão com o China mas insistindo nessa parte a gente tem que desenvolver o social e na verdade essa é a melhor atuar e tem que renegar um pouco a economia como eu tenho nos últimos quatro anos mas uma ou duas perguntas mais um está ficando pesado é e um pouco para uma coisa mais abrangente tenho visto bastante que por exemplo o último livro que a gente fala bastante sobre isso sobre qual que é o livro que a gente associa muito o crescimento a uma melhora da humanidade de vida no país e até onde sustentável porque a gente tem que conseguir entender o mundo não tem essa capacidade natural de conseguir chegar nas economias desenvolvidas porque esse é o impacto que isso tem na economia do Brasil e o crescimento que a gente pode ter nos próximos 20 anos você fala de recessão ambiental é ambiental isso olhado ao crescimento de hoje última recomendação nesse período de eleição você escutou muito sobre o Brasil estar caminhando para ser a Argentina para ser a Venezuela a Veja gostava de falar muito disso e eu queria saber se a gente precisa ficar preocupado com isso se o Brasil tem chance de caminhar para esse lado você não está preocupado ainda com isso? eu tenho resposta eu pego a primeira última a primeira eu tenho uma visão um pouco diferente eu acho que emprego do ponto de vista microeconômico tem duas coisas a renda do trabalho não pode ficar crescendo muito acima da produtividade durante muito tempo essa foi a pior frase que o Armino disse nos últimos anos os caras pegaram no pé dele mas é simplesmente um fato microeconômico tipo lei da gravidade se isso ficar acontecendo em algum momento vai bater agora um grande líder da economia heterodoxa disse há uns dois anos quando o país cresceu 2,5 que era impossível que o Brasil tivesse crescido só 2,5 porque isso era incompatível o IBGE está cometendo algum erro com a taxa de desemprego tão baixa quanto essa na verdade eu inverto isso na verdade a gente parou de crescer um pouco porque a taxa de desemprego está baixa a gente bateu a restrição botou todo mundo para trabalhar do ponto de vista microeconômico você pode racionalizar sim botou todo mundo para trabalhar essa margem por exemplo nos fez crescer o produto per capita o cara não trabalhava antes ele passa a trabalhar cresce o produto per capita por isso que não cresce para o pessoal empregada essa margem foi exaurida essa era uma das frutas que estavam baixas na árvore a outra era a expansão do mercado de crédito eu acho que você pode continuar nessa deterioração com desemprego baixo a gente crescendo pouco sempre quando a renda do trabalho começar a crescer mais ou menos em linha com a produtividade que é zero a genera demográfica ajuda a genera demográfica ajuda é possível agora é possível uma volta que seja feroz também do ponto de vista das pessoas voltarem para participar na força do trabalho pressionarem a renda para baixo porque aumenta a força do trabalho o que isso faz com que as pessoas que estão fora da força do trabalho agora voltem e as pessoas podem voltar para a força do trabalho não empregadas mas procurando emprego aí você começa a voltar tudo vem uma geração grande do ponto de vista demográfico chega uma geração grande no mercado de trabalho que acho que agora 2016 é o ano que eles começam a entrar isso provavelmente vai pressionar a taxa de desemprego eu acho mas é perfeitamente compatível que a gente fica com o desemprego baixo sempre quando a renda do salário cair o crescimento da renda do salário arrefecer desemprego baixo crescendo pouco quanto a última pergunta tem um artigo que eu recomendo que vocês leiam é um pouco difícil de ler e tal é um cientista político argentino que está na universidade de San Andrés que ele escreve um artigo que chama The Rise of Rentier Populism que ele tenta dizer assim por que que a América Latina recebeu um maná dos céus a partir principalmente a partir de 2005 mas começando em 2002 3 a partir de 2005 que acho crescimento chinês e China demandando os produtos que nós exportamos e tendo recebido esse presente do céu alguns países escolheram um caminho que era equilíbrio macroeconômico alguma distribuição estabilidade política e estabilidade econômica outros partiram para um modelo de redistribuição muito mais agressiva e não se importando muito com equilíbrio macroeconômico então no primeiro grupo estão Chile certamente Colômbia Peru em menor grau Brasil no segundo grupo estão Venezuela Argentina Equador em menor grau Bolívia nós estamos nos encontrando com os bolivianos agora no meio e ele tenta por que um grupo escolher um caminho e outro o outro um deles é você ter acesso é o custo de você fazer uma ignorar o mercado externo de capitais quem não tem acesso ao mercado externo de capitais não precisa agradar ninguém no externo pelo menos esse era o caso da Argentina depois do do default e a Venezuela não precisava agradar porque o tamanho do presente do Celso que a Venezuela recebeu era tão grande que não tinha problema de financiamento externo na verdade a Venezuela não prestou para os outros eu acho que o Brasil hoje ainda se importa a presidente da república acho que mesmo o Arno Agostinho se importam com o que as agências de risco tem a dizer sobre o Brasil enquanto eles estiverem se importando com isso eu acho que é um é um seguro contra a venezuelização e o Sebastián Mazuca fala um pouco sobre fragmentação política porque segundo ele a fragilidade política da representação parlamentar era ainda maior na Argentina na Venezuela e no Equador do que no Brasil só um certo sentido você pode dizer que o PMDB é um certo seguro nisso a hora que vem uma loucura muito grande o PMDB abateu rapidamente aquela a loucura da pós-manifestações quando o PT tentou fazer daquele limão uma limonada já que é assim então vamos fazer um referendo aqui o plebiscito da reforma política o PMDB abateu agora abateu de novo quando começaram o PMDB já bate porque parte do modelo bolivariano até onde eu entendo na política é você tentar bypassar a representação política estabelecida que é aquele perigo que o Carlos estava dizendo se for começar com botar os movimentos populares na rua e tal em democracia direta você tentar ignorar a representação política organizada aí agora o Brasil tem o PMDB eu acho que o PMDB junto com o PSD estão bastante alinhados aí no diário oficial onde está o diário oficial? deixa eu adicionar uma coisa só do que você estava falando eu concordo com você é que tem alguma gente ainda do governo que é sensível a agência de rating o problema é enquanto não tiver o downgrade eles vão tentar se segurar o problema é se o downgrade acontecer depois do downgrade já não tem já não tem mais eu te digo um exemplo quando aconteceu a maior deterioração das contas fiscais nesse ano aconteceram não por coincidência justo depois que saiu o primeiro downgrade nesse ano que o de San Arampo bom já que deu o downgrade não vai ser tão rápido que vai vir o segundo então eu tenho um espaço então vamos fora se o Brasil tomar um downgrade a Petro toma um downgrade na hora a Petro só com o balanço bem apertado a Petro vai de sorte de capitalização os caras vão segurar não só lá mas também na empresa que é a grande vedete a Petro vai de sorte de capitalização se continuar nesse ritmo agora melhorou um pouco porque a defasagem caiu porque o a gasolina no mercado internacional está caindo mas com o programa de investimento eu acho que eles se importam deixa eu responder rapidinho a questão do desemprego concordo com tudo que o João afirmou aqui eu queria lembrar uma frase a resposta é a versão do valor da entrevista da sexta-feira na sexta-feira quando a Dilma perguntam para ela o que vai fazer o que é o dever de caça que ela tem que fazer ela fala que vai combater a inflação mas se ela faz alerta eu vou fazer isso sem desempregar aí a classe afato pergunta imediatamente mas a taxa de desemprego é uma variável que independe do governo qual foi a resposta imediata da Dilma no momento está registrada você que acha com isso que eu respondi que isso aí é uma coisa que ela não vai abrir mão isso pode dar Nobel de economia não tirou o doutorado mas tira um prêmio Nobel então você que acha com isso eu estou reforçando a minha primeira resposta tudo vai ser subordinado a isso então talvez não vai ver a deterioração do desemprego porque vai ter muita coisa que vai ser feita mas você vai ver em contrapartida o custo disso a deterioração e muitas outras coisas foi feita a pergunta também sobre a gente está fazendo não é isso? eu diria assim até meus alunos aqui de macro sabem disso da minha opinião eu acho que o menos provável é de fato o Meirelles porque pela forma como foi dito pensando da forma o pouco que a gente conhece da cabeça dela se ela acabar aceitando o Meirelles vai dizer que não foi uma coisa que ela escolheu foi imposta e não parece ser uma pessoa muito propensa a aceitar esse tipo de imposição então da forma como foi colocado porque foi assim ela ganhou no domingo na segunda já estava no jornal que o Lula estava propondo três nomes o Trabuco o Meirelles e o Barbosa se eu tivesse que chutar obviamente posso queimar a língua se eu tivesse que chutar não vai ser nenhum desses três vai ser um nome que a gente não está sendo discutido porque vai ser uma escolha dela vai ser uma pessoa que ela possa demitir tentar pegar em bloco essa questão da bolivarianismo cabeça da Dilma argentinização e tal olha há cerca de uns 15 dias foram 2.500 pessoas para a Avenida Paulista chamar os militares um lá subiu no palanque com revólver na cinta o outro lá parece que fumou muita maconha mofada no passado estou caindo a comida de rato ficou maluco também e tal 2.500 pessoas na Paulista num sábado faz um barulho a imprensa eu mesmo escrevi e tal mas 2.500 pessoas na Paulista não é nada na feirinha debaixo do Masp tem mais gente é verdade na feirinha do Masp tem mais gente o outro lado tal história do Fórum de São Paulo que a Veja adora falar também é uma bobagem diante do tamanho do Brasil da complexidade do Brasil é claro é ideológico de um lado é ideológico do outro mas você tem fusíveis você tem disjuntores também na política o PMDB é um deles a mídia a sociedade a economia tudo isso funciona qualquer país democrático você vai ter malucos de um lado e de outro lado e é claro que esse lado aqui vai apontar o perigo comunista desse lado e esse lado aqui vai apontar o perigo nazista desse lado tal, tal, tal o que era importante para o Brasil é que esses caras aqui encontrassem o seu líder chamado Bolsonaro chamado diabo que seja tal, tal que se organizasse e esse outro lado aqui encontrar o seu líder também esse lado aqui tenta se aproximar do PSDB e tomar de assalto o PSDB como se o PSDB fosse um partido de direita radical nunca foi o PSDB é um partido social-democrata de centro-esquerda sempre foi entendeu suspeito inclusive que o Serra seja um cara mais à esquerda do que o Lula mesmo falando de de aborto em 2010 era o ciclo eleitoral era não é e os caras do bolivarianismo também precisam encontrar a sua turma em 2009 eu cheguei a postar com uma jornalista um jantar e ganhei que ela fala não o Lula vai pro terceiro mandato ele vai fazer igual o Chaves não vai não vai vai sim você vai ver não vai por que que não vai porque o Lula não é o Chaves porque o Lula é mais esperto que o Chaves e olha o Lula tinha uma popularidade de Chaves naquela ocasião e não foi a Dilma com 30 e poucos por cento de popularidade porque eleição é uma coisa popularidade é outra que força que vai ter pra conduzir esse trabalho esse processo em direção ao bolivarianismo e etc tal tal então eu acho que isso é sem bonança externa sem bonança externa sem sem o petróleo sem aquilo tudo que não é e uma e uma sociedade diferente da Argentina a Argentina chega no ponto que chega porra depois de 20 anos de bobagens contínuas entendeu e criativas porque nunca repetiram a mesma bobagem sempre foram criando novas bobagens entendeu eu já disse em algumas ocasiões não sei se disse aqui da outra vez mas compara o Menin com o Ferdano Henrique é incomparável compara o Dela Rua o Dualde e o Kirchner a Argentina teve no final de semana cinco presidentes não é em 2000 em uma semana e tiveram que recorrer ao Dualde que foi o cara que perdeu a eleição em uma semana mas não tivemos isso aqui compara o Lula com o Dualde com o Dela Rua e com o primeiro Kirchner não tem comparação mesmo com todos os ativos da Dilma ela ainda não pode ser exatamente comparável com a Barbie ela se compara com o Maduro da Cristina Kirchner talvez talvez entendeu mas o Maduro tem uma coisa que o ambiente já se deteriorou mesmo entendeu e o Maduro é o Maduro é é um pastiche do Chaves não é o Chaves entendeu então essa coisa é diferente e tem esses fusíveis todos a começar pelo PMDB a mídia tem um detalhe que a gente precisa considerar o chefe da oposição no Brasil não está na cadeia aliás quem está na cadeia é o chefe da situação porra não é então calma vamos sair dessa loucura aliás eu acho que a Veja presta um enorme serviço nesse sentido eu já conversei com algumas pessoas do PSDB que eu fico impressionado o seguinte os caras ficam reproduzindo esse discurso a Veja tem 5 milhões de leitores é gente pra cacete vende anúncio pra caramba porque pô vende relógio são pessoas de poder de nível aquisitivo tal não é você eu tal 5 milhões de pessoas aí o PSDB fica reproduzindo esse discurso acontece que o PSDB tem que disputar voto num mercado de 142 milhões de eleitores e se a pequena com 5 milhões deixa ali deixa os caras ter o Bolsonaro de líder deixa os caras ter o sei lá o Steadley de líder lá do outro lado também não é e vamos tentar reconstruir novamente uma política de centro sempre esquerda todos tem direito de existir numa democracia só que você não pode ter essas confusões que é o que o Brasil está vivendo hoje uma grande confusão em relação a isso cabeça da Dilma a cabeça da Dilma é uma cabeça difícil complicada né porque ela eu não acho que ela vai pra esse populismo mas a questão do emprego e a visão que ela tem da questão social é muito forte na cabeça dela não é e pressão pra cima da Dilma é é contraproducente é contraproducente porque veja uma pessoa que reagiu a porrada que reagiu a tortura não vai ficar com se dobrar com cara feia e etc e tal e ela é teimosa o grande problema da Dilma é que ela tem um problema de diagnóstico o diagnóstico dela é incorreto é incorreto e ela não é pragmática como os políticos precisam ser pragmáticos quem é ideológico é o técnico e a Dilma tem a cabeça de técnico ela não tem a cabeça de político então ela tem um problema sério e aí nós chegamos na questão da definição do ministro a Dilma está procurando um trevo de quatro folhas que é um Meirelles desenvolvimentista não existe não existe entendeu? não tem não tem não vai ter então ela quer um cara que traga credibilidade que restitua a ela a confiança do mercado os agentes econômicos etc e ao mesmo tempo não é não faça o ajuste não é que mantém emprego que não é que não tem não é ao mesmo tempo ela tem uma 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 um freio interno ainda bem que tem mas que não está funcionando que eu não tenho mais muita ilusão chamado Lula o Lula pega e fala o seguinte Dilminha presta atenção você está errada minha negra não está certo isso daqui você precisa reconstituir a tua credibilidade eu tenho aqui dois nomes para você eu tenho o nome do Trabuco e tenho o nome do Meirelles e tenho o nome do Nelson Barbosa e aí ela olha o seguinte bom o Trabuco nem vem o Meirelles vem até porque o Meirelles é vaidoso pra cacete tem projeto político se dá certo com o Meirelles e o Lula não é candidato em em 2018 e eu não acho que o Lula seja obrigatoriamente candidato em 2018 daqui a pouco eu posso só pra concluir dizer porque que eu não acho se o Lula não é candidato em 2018 se deu certo o Meirelles é o candidato o Meirelles é o Fernando Henrique e se deu errado ele sai xingando a presidente e é candidato também e ela não pode emitir o cara então é difícil você ter o Meirelles por conta dessas questões o Trabuco já disse que não queria o Nelson Barbosa ele coloca questões que são complicadas pra ela pra uma pessoa com a cabeça dela o Nelson Barbosa fala o seguinte tá bom eu vou mas com o Arno eu não trabalho aí o que ela pode fazer a solução dela não tira o Arno do tesouro e leva o Arno pro gabinete dela piu arou então tem uma questão ali que talvez sobe pra ela por exclusão uma solução doméstica que ela possa continuar mandando e ela possa de alguma forma conduzir o ajuste ao seu modo ao seu modelo que não vai dar certo que não vai dar certo e lá na frente e eu concordo que você piora lá na frente pra voltar a melhorar que não vai dar certo e aí ela pode escolher um Tombini ela pode escolher um a Cláudia Safat ele tá falando hoje inclusive do do BNDES do Luciano tá falando do Luciano então pode escolher uma coisa assim que todo mundo vai votar porra pelo amor de Deus não deu certo ela vai lá e tem que mudar de novo então eu acho que ela tá nessa enrascada e essa enrascada ela começa no discurso dela do primeiro de maio o discurso dela do primeiro de maio foi 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 uma queimada de pontos quando ela fala o seguinte olha primeiro ela faz um discurso que fere a lei eleitoral ela ocupa espaço de como presidente mas como candidata né e ela fala o seguinte não vamos fazer ajuste as custas do trabalhador e etc tal então ela coloca uma cunha que ela não pode ajustar ela tá complicada e agora fica arrestando esse tipo de coisa né um governo que pensa no dia seguinte na segunda-feira anunciava o ministro não importa anunciava o ministro na segunda-feira e o Lula pressionando ali colocando só pra encerrar a questão do Lula eu acho que pro PT pro próprio Lula eles não tinham uma alternativa nesse momento que não fosse colocar o nome do Lula como candidato em 2018 precisava colocar o nome do Lula como candidato em 2018 por quê? pra competir? não pra evitar a a a carnificina interna se o Lula não se o nome do Lula não tá colocado nesse momento você tem se segura aí Aloysio Mercadante Marta Suplicy Jacques Wagner Fernando Haddad e até o Tarso Genro que acabou de perder uma eleição no Rio Grande do Sul todos colocados como candidatos à presidência da república seria o caos então você precisa ter um cara ali que pelo menos durante dois anos segura esse processo se vai ser candidato ou não a gente não sabe agora situação não é nem um pouco confortável é isso se me permite um último o Carlos falou uma coisa que é importante muito obrigado uma coisa que eu queria que eu queria que eu queria repetir que o PT o governo se preparou pra ganhar a eleição e não pra no dia seguinte no dia seguinte isso aí fica seria já complicado se eles estivessem entrando já botou o João Santana na fazenda para um governo que já tem 12 anos no governo é é um sinal de que tempo melhor e não vem tá bom então acho que foi bem legal a participação das pessoas bem interessante então agradecer a presença de vocês só um detalhe só pra cumprir pessoal se a gente não morrer no curto prazo no longo prazo seremos todos vivos até mais então tchau 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 tchau